Música Boa bola na direita do Aloysio Olha a chance do Rony Chegou, bateu prensado ainda o Rony Gol Vai ter que dar uma segurada Procurou o fundo, grande jogada do Aloysio Conseguiu o cruzamento Toque Gol A do Rogério, toque, grande bola, cruzamento Gol Tenta colocar a velocidade e acelerar o passe O Figueirense, Rony A enviada de bola pro Aloysio, dentro da área Fez o corte, pra dentro, tem a chance pro Rony No meio, chegou tocando Gol Recebe a bola, dentro da área Olha o Aloysio Fernando, tem a chance do gol 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 Movimentação do Figueirense, perigosa A bola pra Rony, demorou um pouquinho, bateu Rony Gol Gol Do Figueirense Gol do Figueirense E a bola saiu Levantasse a cabeça, ele viu o esquerdinha chegando Rony arriscando Gol Do Figueirense, Rony em sua estreia Entrou no intervalo e já faz o primeiro gol Vestindo a camisa do Figueira, Rony O mesmo acontece com o Rony E a ponte sente muito a falta do Roger Teve um cruzamento pela esquerda Quebra o centroavante entrar e empurrar a bola Não aconteceu Então, essa falta de referência está com o Luiz Fernando Para a bola, Rony Ela tocou no ferro Três gols, cada um Danilo fez gols importantes esse ano Por exemplo, três gols na Taça Libertadores Rony Outro jogador que também já passou aqui pelo futebol carioca O Pablo Nasceu em São João do Nepom Aí, Túlio Bala na frente para Rony Túlio Boa abertura de jogo Rony Vai encarar a marcação do Jean Ainda ele arrumou para a canhota Bateu Ela tocou no chão Cesta saber agora que atitude vai ter, né? O Fluminense Tomando essa pressão O Edinho errou Entregou essa bola de graça O passe Mais uma vez é Rony posicionado Partiu o levantamento Perna direita Júlio César subiu Bom cruzamento Rony de cabeça No Rony Sempre marcado por dois jogadores o Rony Na bola o Patrick Esperto o Rony roubou Passou Júlio César Rony carrega Vai em direção à área Limpou o Rony Na trombada Tá valendo Jogada do Rony O cruzamento Júlio César Flareou para o Rony De fora da área Bateu o Rony Aí o lance anterior A cobrança de escanteio do Rony Pênaltis Fernandes No meio com o Rony Tem o Pablo pedindo lá pela direita Passe feito para ele Aparece para jogar Rony Grande jogada do Rony Na frente da área Limpou o Rony Para a defesa do goleiro Soltou Prendeu E tocou no Rony Bom Partiu Rony No canto Rony Santos Botou o Rony para correr Vem chegando o Fernandes Do outro lado Rony na habilidade Rolou para trás Doriva Tem o Rony lá pela esquerda Chute do Rony Boteza Bola o Figueirense Rony Vai levando o Rony Tentou o Júlio César Já vamos chegar a 47 minutos Rony para a bola Mandou para a área Cabeçada Do Joinville Fez uma mudança tática Tirou o Ramon Que é o jogador lento E colocou Thiago Rangel Para o jogador Veloz Bateu foi o Doriva E aí o Igor Desviou lá dentro da área Vem o Rony Tem a opção Do chute forte Rony bateu Rasteiro no canto Recebe Rony Passou o Pablo Falta no Olha o Rony Pediu o Aloysio Dentro da área Rony cruzou Não Mandou direto Santos bateu cruzado Rony bateu Para ter 5 Deu Havaí 99 Deu Figueirense Olha a bola Para o Aloysio Esquerda Mais velocidade Vai passando o Rony Vai o Rony Vai o Rony Chega na área Pé direito Bateu para o gol Figueirense de novo No ataque Vai o Rony Marcado pelo Pedro Paulo Encontrou espaço Rolou Fernandes Bola está comprida Torcida está pedindo A saída de bola Mas não saiu não Ricardinho Passou da bola Não houve nada Está certo Boa descida No time do Figueirense Rony arrisca de longe A bola perigosa Defendendo bola O Rony Estica o jogo Num espaço vazio Bonitas Pessoal Festejando Brincando Torcendo Olha só Vai o Figueirense A explicação do delegado Vamos para o jogo Aí o Rony Abre espaço pelo meio Bateu de longe Dá falta A cobrança já curta Feita pelo Figueirense Doriva encosta Prefere o cruzamento Bola chega na direção Bola saiu Lateral já cobrado Pelo Figueirense Dura marcação No meio O campo Proteção ficou No meio De três E perdeu Rony Para tentar Colocar a velocidade Aí o Rony Vai carregando Tenta o lançamento Para o Aloysio A barreira adiantou De novo Agora sim O Rony Na perna Direita Desvio Cortando o Canuto Saída é boa Do Figueirense Pelo lado esquerdo Em velocidade Aí o Rony Domina Dá bola jogada Faz o passe Para o Tua Pegou bem Agora o time do Figueirense Volta de novo O Rony A Luiz está pedindo Aí o Rony Entrou na área Foi para o chão Pênalti Ação bastante difícil Que agora Aquela exposição Que o Havaí tinha Com tranquilidade Sem dar o contra-ataque No primeiro tempo Não vai ter como acontecer Vai ter que se precipitar E vai abrir mais espaço Aloysio fez o passe Vem o Rony Entrou na área Vem o Figueirense Fez o toque Deu de zagueira Pabllo para o bote A bola sobrou para o Rony Cruzamento Na direção do Júlio César Na Chapecoense Desce de novo Foi na bola Agora o José Cássio Saiu o Rony Para o William Potker Tirou o Weber De campo É o Figueirense Rony É o Rony Perna direita Melhor para o argentino Canuto Que já tocou no Rony De fora da área O chute do Rony Está voltando Ao time Principal Do Figueirense Vem o Rony Jogada pessoal Do camisa 10 Bateu o Rony Retoma A equipe do Figueirense Olha o Rony Trabalha Olha na frente Vê o deslocamento Do Júlio César Vai carregando o jogo Vai o Rony Ali no campo do adversário Bom lançamento Aí para o Rony Ele chega Pé direito Bateu cruzado Pabllo faz o cruzamento Pabllo faz o cruzamento Para a área Chega de qualquer maneira A zaga Com o Elton Faz o corte Sobrou de fora da área Batida Um toque de primeira Feito ali pelo Júlio César Rony olhou Cruzamento do outro lado Para a chegada Com isso demonstrado No placar Esse é o primeiro gol do Pablo E o atacante Alex Já foi chamado pelo técnico Arjano Joinville Aí chegando de novo A equipe do Figueirense O cruzamento Tá aqui Jack que mexeu Thiago Real 7 Saiu Entrou o 15 Carlos Alberto A batida do Rony Júlio César Movimentação do Figueirense Vai passar Guilherme Santos Rony Prendeu Finalização do Rony Dinho com o Rony Deu Rony Vai ter a chance Do contra-ataque Tá pedindo o bote É pra ele o passe Canteio Bola pra área Do mundo Oportunismo do Aloysio Marcou o gol Olha que lindo lance Do Rony Aplaudido pelo torcedor É muito técnico o Rony Pra bola o Rony Direto pro gol Ela tocou no traque Rony Tocou pro Guilherme Santos Que já tentou ligar lá Com o Rony Rony foi esperto Ganhou no corpo O Júlio César Tá movimentando-se na área Rony pra cima Da marcação Bom drible Passou pelo primeiro Vai consolidando Encaminhando bem a vitória O Joinville Vai tirando O Havaí Da segunda posição A frente pro Rony Marcado de perto Pelo Arlan Ganhou o Rony Vai levando Bom passe pro Aloysio Tocou pro Rony 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 Tocou pro Rony